O Ministério da Agricultura e Pecuária publicou a portaria que reconhece nacionalmente o Piauí como área livre de febre afitosa sem vacinação. O Estado agora é um dos primeiros do Nordeste a avançar nesse status sanitário e nós vamos saber um pouco mais sobre todo o trabalho desenvolvido pela SADA agora ao vivo com a Natália Carvalho. Boa noite, Natália. Olá, Beatriz. Boa noite para você, pessoal de casa. Excelente semana. Pois é, a gente já vinha noticiando essa projeção para o estado do Piauí, acompanhando as etapas de vacinação e finalmente veio aí a portaria que reconhece o Piauí como estado livre da febre afitosa. Portaria publicada nesta segunda-feira, mas que só entra em vigor em maio. Isso porque ainda está acontecendo, ainda falta concluir a última etapa da campanha de vacinação contra a febre afitosa. São mais de 2 milhões de bovinos, 150 mil bubalinos aqui no estado que estão passando por essa última vistoria para garantir que a gente vai fechar esse ciclo com chave de ouro. Secretário aqui da Assistência Técnica e Defesa Agropecuária, Fábio Abreu, a da Sara está aqui ao meu lado, porque a gente nessa portaria, né, secretário, temos algumas medidas restritivas como medidas preventivas, não é isso? Exatamente, né, essa portaria, ela entra para a história do nosso estado. Nós hoje oficialmente e definitivamente estamos pertencendo ao grupo dos estados que tem o status de livre sem vacinação. Para isso, nós vamos ter que trabalhar muito a questão dos protocolos que são exigidos após essa classificação e principalmente nos divisas dos estados que não conseguiram alcançar essa classificação, como é o caso do Ceará e Pernambuco, né? E nesse aspecto nós vamos reforçar, por quê? Porque esses estados não vão poder comercializar bovinos, bubalinos, caprinos e ovinos para o estado do Piauí. E recria ou engorda. O que pode acontecer é se, no caso dos caprinos e ovinos, vier com sorologia ou vacinações feitas nos exames. Isso dificulta muito, então, muito provavelmente vai ser uma das barreiras de comercialização. Mas o que é importante é que o nosso estado hoje tem esse status, através da portaria 665, e precisamos realizar um dos mais importantes eventos para confirmar esse status, que é exatamente a última vacinação. Então, eu peço aos nossos produtores que vacinem no dia 1º de abril ao dia 30. Não haverá prorrogação. Não haverá prorrogação. Então, vacine de preferência na primeira quinzena. E o mais importante, informe, certifique a ADAPE. Pode ser diretamente nos postos da ADAPE em cada município, assim também como pode ser via internet. Precisa fazer um cadastro antecipado e, nesse cadastro, você vai poder informar a vacinação. Então, é fundamental que nós tenhamos a maior cobertura vacinada, essa que vai ser a última da história do nosso estado. Nós precisamos desse empenho de cada produtor, quem tem bubalino e bovino, faça essa vacinação porque será a última da história do nosso estado. Secretário, você estava me dizendo que há mais de 10 anos o PIB não tem nenhum caso, nenhum surto de febre afitosa. Como é que vai ser feito esse monitoramento para garantir que a gente continue nesse patamar? Bom, embora os proprietários não sejam mais obrigados a vacinar, mas a ADAPE vai ter uma responsabilidade e um papel fundamental na continuidade do controle. Serão feitos exames sorológicos de forma aleatória, de acordo com a orientação do Ministério da Agricultura. E esses exames é que vão ficar sendo rotineiros e acompanhados, acompanhar essas propriedades para, de fato, nós não termos registro de ocorrência. Caso aconteça, que é o que nós acreditamos que não vai acontecer, há outros estados seguidos, inclusive, voltam a outros estados. Mas o acompanhamento das divisas serão feitos das divisas de forma presencial e algumas barreiras móveis, principalmente, eu repito, aqui com o estado do Ceará e do Pernambuco que não saíram dessa classificação. Perfeito, obrigada, viu, secretário? Olha só, pelo ventinho aqui está chegando uma chuva, né, Bia? A gente vai encerrar por aqui, essas são as informações, né, para você aí, agricultor, produtor, ficar de olho e colaborar, né? Notícia boa para o nosso estado, é saúde também para os nossos animais. Volto com você aí no estúdio, Bia, espero chegar na TV antes da chuva. Obrigada, Natália.